Reina sobre mim Reina sobre mim Me transborda da unção Reina sobre mim Faz meu cálice transbordar Reina sobre mim Só contigo quero andar Com teu poder Vem pra nos salvar Guarda fiel Vem nos resgatar Do mal Doce presença Do Espírito de Deus Quero as mães de ti Mães de ti Reina sobre mim Reina sobre mim Me transborda da unção Reina sobre mim Me transborda da unção Me transborda da unção Reina sobre mim Só contigo quero andar O teu poder Me transborda da unção O teu poder Me transborda da unção O teu poder Me transborda da unção Me transborda da unção Me transborda da unção O teu poder Me transborda da unção Me transborda da unção Me transborda da unção Me transborda da unção Obrigado.